Você já ouviu alguém falar que não pode jogar bola de óculos? Ou você já ouviu alguém se dando muito mal por jogar bola de óculos? Então, eu tenho uma história pra contar. Uma vez eu vi um moleque jogando bola de óculos e ele tomou uma bolada na cara que meu! Além de ter partido o óculos em 5 pedaços, deve ter doído demais a bolada e a surra que ele tomou da mãe dele depois do futebol. Mas hoje vamos falar do mito, aquele que podia jogar bola de óculos, o Edgar Davids. Eu não sei se é Davids ou Davids, tá? Eu vou falar Davids. Mas se tiver errado, desculpem os holandeses que estão aqui no canal assistindo o vídeo. Sim, eu sei. Ele era um volante, mas um volante defensor. Aqueles que defendia muito bem. Apelidado de Pitbull, Davids sabia fazer vários dribles. Então o vídeo de hoje é analisando jogadores de futebol, os dribles que um zagueiro pode fazer com o Edgar Davids. Então vai lá, pega a Pebs com Doritos pra depois do treino, prepara a perna aí pra chutar de canela na árvore do parque aí perto da sua casa, pra calejar essa canelinha pra chegar na dividida bem forte, rachando mesmo. E vamos aprender a ser simples, eficaz e útil como defensor e um belo de um driblador. Com Edgar Davids, o único jogador de óculos. Muito pedido aqui nos comentários dos vídeos e nas lives do canal. Antes de mais nada, gostaria de dizer que Davids não usava óculos por simples luxúria, ou aparência, ou por ser mala. Embora que sempre achei muito louco aquelas tranças do cara e o óculos dele igual o Ciclope. Quando você olha pro cara, você lembra do Playstation 1. Isso é um fato. Mas ele tinha um problema nos olhos. Tinha uma doença chamada glaucoma. Eu usava óculos pra se preservar seus olhos, preservar seus olhos e sua visão. Na real, ele é um exemplo de superação do esporte aí no futebol. E eu confesso que Davids é um mito. Ele foi o primeiro a fazer um tour no mundo, mundial. Um tour mundial patrocinando o futebol de rua, fazendo competições e jogos de futebol freestyle. Se você gosta aqui do canal, se você é um freestyle, a gente deve muito a ele. Porque ele foi o grande percursor. Além do cara ser uma lenda, vestir camisetas como o do Barcelona, jogar junto com o Ronaldinho Gaúcho, jogar junto com o Zidane e vários outros jogadores muito famosos, ganhar quase tudo por onde jogou e passou, o holandês é um grande percursor do futebol de rua no mundo. Muito obrigado, Edgar Davids. E aí, gostou do cara? Tá curioso aí pra saber os dribles que ele fazia, que um zagueiro ou um volante podem fazer? Deixa o like no vídeo e comenta aí embaixo pra dizer pro YouTube que merecemos uma segunda chance aqui na plataforma pra fazer o canal crescer e assina o sininho pra todas as notificações. Com certeza o Edgar Davids faria isso aí, hein? Caso queiram mais vídeos dele aqui no canal, vamos bater uma meta de mil likes aqui no vídeo. Eu confio em você, jovem driblador. Na década de 90, foi quando ele recebeu o apelido de Pitbull. Calma, não é o Pitbull do Palmeiras, mas sim o holandês. Sabe por que ele recebeu esse apelido? Porque sabia marcar e era um tomador de bola nato. E é a primeira coisa que eu preciso dar de dica pra vocês. É a raça. Ele jogou bem pouco com R10 no Barcelona, mas o pouco que jogou foi reconhecido por ajudar demais o estilo do jogo do Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho sendo um jogador livre, aquele cara que tá só disponível ali no campo pra fazer gols, dar passos e driblar, que não precisava marcar ninguém, Davids corria por dois, por ele e pelo R10. Vocês, jovens zagueiros e dribladores, o problema não é driblar na zaga. O problema é não ser raçudo e não tentar roubar a bola dos adversários e inventar demais, querer driblar demais. Nem sempre é hora pra driblar, mas sempre é hora pra defender o seu gol. E Davids sabia muito bem disso. Sempre chegava com raça e muito forte nas divididas. Quem diga isso é o Ronaldinho aí, o Ronaldo, na Copa de 98, que teve um gol tirado cara a cara por quem? Pelo pitbull holandês, Edgar Davids. Então respeita a minha dica aí, respeita o estilo do jogo do mito aí, cara. Nunca desista de uma jogada, nunca desista de uma partida. Assim como o Davids via o jogador, o melhor jogador do mundo naquela época, cara a cara com o seu goleiro, ele confiou até o final pra tomar a bola dele, pra não deixar fazer gol. O drible deixa pra depois em segundo plano. A primeira coisa a se fazer é ter raça. Então seja como o Edgar Davids. Sempre acredite. E claro, isso não só se baseia também a zagueira, tá? Se você é um jogador que joga em outras posições, por exemplo, atacante, lateral, meio campista, enfim, qual que é a sua posição sem ser o zagueiro em si, você tem que confiar até o final que você pode e você consegue. A primeira lição aí, analisando o Edgar Davids. Mas sem enrolar, vamos para os dribles. O primeiro drible que eu quero comentar com vocês é a pisadinha. No street, a tendência do futsal moderno são os dribles de pisadinhas ou os pulinhos. Mas as mais efetivas, sem dúvida nenhuma, cara, são as famosas pisadinhas do mal, que entorta qualquer adversário. Davids, mesmo sendo aquele jogador retranqueiro e raçudo, sempre teve muita habilidade e não deixaria de aprender as pisadinhas. Pisadinha não é só você levar para o lado e pisar com a outra perna. Leva com uma e pisa com a outra, não. Mas pode fazer diversas variações para induzir que o adversário acha que você vai para um lado e, na verdade, você vai para o outro. No street, são os dribles mais eficazes quando o rachão está pegado. Sabe quando o cara é striteiro e está jogando para valer? Então, mano, só rola pisadinha, você não tem noção. Mas quero mostrar para vocês, em particular, essa pisadinha do Davids. Com a mesma perna, o Davids leva a bola para frente, em diagonal, solta a sola do pé da bola, depois pisa lá na frente, puxando para trás e passando no meio de dois adversários. Sim, essa pisada é muito falível. Quando você é o adversário e faz esse drible, é a sensação que a bola escapou do pé do cara. Mas não, o que vai escapar é só a sua coluna do lugar. Esse drible já ensinei no canal, então procura aí para você assistir, demorou? Então anota aí, jovem zagueiro driblador. Pisadas das mais diversas, se é bem feita, logo será muito bem para driblar. Dribble número 2, elástico no alto. Esse drible aqui, na minha época, quando eu era pequeno, ou seja, milhões de anos atrás, era um sonho de todo jogador de futsal, futebol, enfim. Quem trouxe fama para esse drible foi o R10, o famoso bruxo, vulgo Ronaldinho Gaúcho. Naquele famoso comercial da Nike Joga Bonito, onde aparece ele, criança, dribrando o time todo no futsal e metendo um golaço. E óbvio, que ele não fez esse elástico no alto quando era criança, cara. É a famosa edição aí que deixa tudo mágico. Mas se você nunca assistiu esse lance do R10 quando era criança, eu sugiro que você assista. O cara era cheio de habilidade, ele era mais habilidoso do que eu sou hoje, entendeu? Davids pode ter aprendido com o R10, o elástico no alto, quando passou pelo Barcelona aí, entendeu? Mas tem um pouquinho de diferença. Com a ponta do pé, Davids levanta a bola em diagonal. E sem deixar desgrudar muito com o pé, com o mesmo pé, ele já muda a direção da bola para o outro lado e para baixo. Uma dica, cara, que eu quero te dar, esse drible vai ser sempre muito eficaz quando você completa ele levando para baixo, sabe? Por exemplo, se você levanta a bola e só dá um toque com muita força no alto, sem ser para baixo, você perde o controle do drible. Então mire para baixo, mire o pé para baixo para que a bola vá para baixo. Outra dica é não jogar o seu tronco do seu corpo para trás. Se não, nem o elástico você vai conseguir fazer. Pronto, fácil. Dá para fazer fácil. Mas caso você ainda tenha dúvidas desse drible, pede aí nos comentários que eu ensino esse drible, mas muito, muito detalhado para você aprender de vez, tá? E claro, deixa seu like, deixa eu me digar um pouco aqui, cara. Eu sei que você esqueceu de dar o like no vídeo, então dá o like já. Para a galera que joga bola comigo, sabe que eu sei fazer isso muito bem e eu sempre faço muitos gols assim. Não quero me gabar, tá? Mas é verdade. Dribble número 3 e último drible, o drible raçudo. E é aqui entre os dribles mais feitos por zagueiros e claro, pelo nosso mito de óculos, o Davids, principalmente em campo, cara. Os dribles que passei são mais feitos em futsal e na rua. Dá para fazer no campo? Dá. Mas é muito comum de ver alguém fazendo porque perde a velocidade da jogada ou o ritmo do jogo que sempre é muito acelerado. Mas com certeza dá para fazer no campo. Mas esse drible é sempre bem-vindo em qualquer lugar. É aquele famoso drible que você toca para o lado e sai correndo. É fácil e não tenho muito o que explicar, mas eu gostaria de dar uma dica nesse drible aqui. Esse drible é mais eficaz quando você leva no contrapé do seu adversário. Exemplo, você está correndo em uma linha reta, imagina. Você está correndo em uma linha reta e seu adversário está inclinado ou meio virado para a esquerda. Então você joga a bola para a direita para correr. Muito simples, você drible ele assim. Mas tem gente que erra. Impressionante como tem gente que erra. Porque o lado bom, o cara está acomodado no drible também é a esquerda. E o zagueiro ou adversário vai estar ali pela esquerda e toma a bola fácil do cara. Então tem que aprender a driblar para os dois lados e sempre driblar no contrapé do adversário. Eu sempre explico muito isso aqui no canal. Se você é um zagueiro raçudo e driblador, com certeza você já fez esse drible na sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses dribles aí que zagueiros também podem fazer. Se bater a meta de mil likes nesse vídeo, eu vou trazer aqui no canal dois vídeos bem relacionados. Que são dribles de streets antigos versus os dribles de streets novos de hoje em dia. E jogadores africanos que podem ser os melhores do mundo um dia. Sim, os caras são cheios de potencial. E você vai descobrir como a influência de Davids mudou o futebol no continente africano. Então deixa seu like que eu boto fé em vocês que vocês conseguem o impossível. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Treinem, cara, mas lembrando, não driblem só. O papel de vocês, zagueiros, são de defender. Dribla na hora certa. Quer driblar? Dribla na hora certa. Mas quando seu time estiver ganhando. Mas não exagera muito para não pegar ódio do técnico e nem ranço dos outros jogadores do seu time. Demorou? Valeu, falou. Um abraço, é nóis. Quero ver todo mundo pelo menos fazendo um elástico no alto aí. E uma pisadinha, quem sabe? É nóis. E uma pisadinha. 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 E uma pisadinha.